Deve tá achando que eu sou lanterna Só pra me usar durante a noite Deve tá achando que eu sou lanterna Só pra me usar durante a noite Mas a luz desse amor apagou A pilha descarregou e não vai ter carregador Tá escuro, né? Me diz como é que é ficar sozinha Você que me ensinou a andar na linha Quem diria que era você que saía? Vai entender Você me ensinou, mas esqueci de aprender Não vem com esse papo de carência Eu não vou te satisfazer Deve tá achando que eu sou lanterna Só pra me usar durante a noite Deve tá achando que eu sou lanterna Só pra me usar durante a noite Mas a luz desse amor apagou A pilha descarregou e não vai ter carregador Deve tá achando que eu sou lanterna Só pra me usar durante a noite Deve tá achando que eu sou lanterna Só pra me usar durante a noite Mas a luz desse amor apagou A pilha descarregou e não vai ter carregador Sei que eu tô parado nesse posto há mais de uma hora Minha atitude é suspeita mas me escute agora É que eu marquei com ela aqui É que eu marquei com ela aqui Aguenta mais um pouco que ela deve tá chegando aí Pensando bem Tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frente está Esse sem conta eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, põe só 10 no carro Os outros 90 deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frente está Esse sem conta eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, põe só 10 no carro Os outros 90 deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frente está Aô, frente está Conversamos a noite inteirinha Ao redor de uma mesa de bar Eu e aquela garrafa vazia É o ombro que tenho pra chorar Só falamos daquela ingrata A mulher que um dia me deixou Só lembramos momentos passados Em que ela esteve ao meu lado Mas ela me abandonou Só lembramos momentos passados Em que ela esteve ao meu lado Mas ela me abandonou Garrafa vazia Garrafa vazia Fiel companheira De tantas jornadas De longas noitadas Tu és verdadeira Chorando Chorando te peço Só não me magoa Por essa solidão Pois o meu coração Tá chorando à toa Música 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 Talvez foi nossas brigas de casal Música Que me levou a ser um tolerante Nossos beijos não tem mais sabor Não tem mais amor Como era antes Caí na boemia com amigos Vivi o mesmo drama sufocante E encontrei alguém nesta jornada Que hoje é a minha namorada Pra não dizer que agora é minha amante Decidi dar fim nesse dilema Abandonar quem tanto me rejeita Eu fico um dia em casa Eu fico um dia em casa Outro fora A outra me adora e me respeita Coração partido Não tem dono A gente perde o sono Quando deita Pra ter tuas famílias De verdade A sociedade Não aceita Eu tô cansada Desse amor de lua Se não beija minha boca Eu vou beijar na rua Depois da bebida Eu coloco a culpa Mas a maior parcela De culpa É sua Alma latina O som que fascina Por que você não me usa mais? Por que agora eu sou O tanto faz na sua vida E da paixão sofrida Me vê Aquela dose pra me acalmar Me dê Mais uma para enxugar As lágrimas E a raiva Esse chove não molha Tem que ter um fim É melhor pensar na gente Se não vou pensar Mais em mim Eu tô cansada Desse amor de lua Se não beija minha boca Eu vou beijar na rua Depois da bebida Eu coloco a culpa Mas a maior parcela De culpa É sua Eu tô cansada Desse amor de lua Se não beija minha boca Eu vou beijar na rua Depois da bebida Eu coloco a culpa Mas a maior parcela De culpa É sua É sua Eu vou beijar na rua Eu vou beijar na rua Ele sabe me fazer sentir amada Sabe ler meus pensamentos Me fazer sonhar Minha história de amor Conto de fadas Agradeço a Deus Por te encontrar Ela tem no olhar O brilho das estrelas E no beijo Doce mel Que eu gosto de provar Nela encontrei amor Pra vida inteira Agradeço a Deus Por te encontrar Ele jura me amar A vida inteira Ela jura a vida inteira Me amar Somos feito carne e unha Almas gêmeas As metades que faltavam Pra se completar Somos feitos um pro outro Como letra e canção Como a praça e o fogo Como o sol e o verão Como a noite e o luar Como o rio e o mar Somos dois adolescentes Descobrindo o que é amar Eu sou dela e ela é minha Eu sou dele e ele é meu Foi destino, foi magia Nosso amor aconteceu Eu e ela Ele e eu Pego um abraço Outra beijo Uma beijo Outra Tô virado Num galinha Em matéria De cachaça Nem se fala Tô comendo Com farinha Mas nós é luxo Nós não é lixo Nós é gente Nós não é bicho Se eu faço E acontece O que que tem Ninguém tem Nada com isso Eu não tô nem ligando Se o povo tá falando Deixa o povo falar Pode fofocar Eu tô numa boa Tô vivendo à toa Mais pra lá Do que pra cá Eu não tô nem ligando Se o povo tá falando Deixa o povo falar Pode fofocar Eu tô numa boa Tô vivendo à toa Mais pra lá Do que pra cá Tô vivendo à toa Tô vivendo à toa Nunca imaginei Nunca imaginei Que um dia fosse Me apaixonar E nunca pensei Que teus lábios lindos Um dia eu pudesse beijar Mas aos poucos Tudo foi mudando E no meu coração Algo eu senti nascer Uma doce loucura Se apossou de mim E agora Tudo que eu quero é você Meu pensamento Vou a ver o ar Dentro de mim Tu vive a bailar Nessa aventura de viver O meu paraíso Encontrei você Meu pensamento Vou a ver o ar Dentro de mim Tu vive a bailar Nessa aventura de viver O meu paraíso Encontrei você Pessoal com você Meu pensamento voa Ainda não tive coragem De ver as nossas roupas juntas Confuso procuro resposta Pra tantas perguntas Na casa persiste a saudade Na mesa um lugar vazio E mesmo nas noites sem chuva O quarto está frio Trezentos e sessenta graus Meu mundo teve uma mudança Diante de tantos degraus Quem é que não cansa? Trezentos e sessenta graus Meu mundo teve uma mudança Diante de tantos degraus Quem é que não cansa? Quem não cansa? Quem não cansa? Cabeça pesada Chupendo pedra na calçada Chorando três vezes por dia É cada contada no peito Chega a doer Tô contando nos terços O dia que eu não fui beber Já esqueci o amor próprio Tô indo a de sofrer Já volto E se me perguntar se eu tô amando Tô amando mais ou menos Eu amo mais e ela cada dia menos E pra curar é só bebendo Só bebendo Se me perguntar se eu tô amando Tô amando mais ou menos Eu amo mais e ela cada dia menos E pra curar é só bebendo Só bebendo Dá-lhe a portal do sul Amando mais ou menos Cabeça pesada Chupendo pedra na calçada Chorando três vezes por dia É cada contada no peito Que chega a doer Tô contando nos terços O dia que eu não fui beber Já esqueci o amor próprio Tô indo a de sofrer Já volto E se me perguntar se eu tô amando Tô amando mais ou menos Eu amo mais e ela cada dia menos E pra curar é só bebendo Só bebendo Se me perguntar se eu tô amando Tô amando mais ou menos Tô sofrendo há horas Bebo toda hora E a cachaça que não ameniza Quando a gente briga Bebo noite e dia Pego o carro e saio acelerado Com som alto na avenida Logo arrependo Coração te liga Querendo voltar pra sua vida Só tô querendo reatar Te regar de amor Te cuidar e te tratar Como se fosse flor Eu tô querendo reatar Te regar de amor Te cuidar e te tratar Como se fosse flor Tentei fugir, mas não deu Sou programado pra ser seu Tentei fugir, mas não deu Sou programado pra ser seu Tentei fugir, mas não deu Isso é Pagos Cometas Tô sofrendo há horas Bebo toda hora E a cachaça que não ameniza Quando a gente briga Bebo noite e dia Pego o carro e saio acelerado Com som alto na avenida Logo arrependo Coração te liga Querendo voltar pra sua vida Eu tô querendo reatar Te regar de amor Te cuidar e te tratar Como se fosse flor Eu tô querendo reatar Te regar de amor Te cuidar e te tratar Como se fosse flor Tentei fugir, mas não deu Tentei fugir, mas não deu Sou programado pra ser seu Tentei fugir, mas não deu Só tô querendo reatar Te regar de amor Te cuidar e te tratar Como se fosse flor Eu tô querendo reatar Te regar de amor Te cuidar e te tratar Como se fosse flor Tentei fugir, mas não deu Sou programado pra ser seu Tentei fugir, mas não deu Sou programado pra ser seu Tentei fugir, mas não deu Encrumpë-me no torno puro Tentei fugir, mas não deu Tentei fugir, mas não deu